Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre a rosa do deserto, uma planta tão linda quanto misteriosa. Muita gente se pergunta se é possível plantar essa flor no chão. E a resposta é sim. A rosa do deserto também é conhecida como adênio ovizum. É uma planta originária da África e da Arábia Saudita. Ela é muito popular por suas flores exóticas e suas raízes engrossadas, que servem como reservatório de água para a planta sobreviver em ambientes áridos. Mas afinal, como plantar a rosa do deserto no chão? É importante lembrar que ela precisa de um solo bem drenado e com a boa exposição solar. Então escolha um local onde ela possa receber pelo menos 6 horas de sol por dia. Antes de plantar, é recomendado fazer uma mistura de terra adubada e areia grossa para garantir que o solo fique bem drenado. Em seguida, é só plantar a rosa do deserto e regar com moderação nos primeiros dias para evitar o apodrecimento das raízes. Outra dica importante é evitar o acúmulo de água onde a planta está plantada, o que pode causar apodrecimento das raízes e prejudica a saúde da planta. Plantar rosa do deserto no chão pode ser um desafio, mas seguindo essas dicas você pode ter sucesso e desfrutar da beleza dessa flor incrível. Espero que tenha gostado do vídeo e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais dicas sobre jardinagens e plantas. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí